Música O desafio de robótica para as escolas municipais de nível fundamental foi um sucesso. Vários trabalhos desenvolvidos por crianças e adolescentes foram apresentados na manhã de hoje na Mostratec. A escola Getúlio Vargas, aqui de Novo Hamburgo, montou um tabuleiro de xadrez gigante e desenvolveram robôs com peças de Lego para jogar, fazendo os movimentos pelo computador. Nós criamos um jogo de xadrez, até pelo projeto que a gente desenvolve na escola, onde os alunos gostam muito de jogar. E assim a gente faz uma demonstração das peças, através do material da Ato, de cada peça de xadrez para ensinar uma outra pessoa a jogar. Bom, a gente descobre que dessa maneira que a gente fez o jogo, é muito fácil de mostrar para os outros como jogar. Então, é simples mostrar com o carrinho, ainda mais ainda, e tem várias maneiras de jogar, como batalha de peão, corrida de cavalo e o jogo normal com os dois carrinhos. Já a escola José Bonifácio trouxe um robô jogador e batedor de pênalti. Foi um sucesso na escola e também ganharam dois prêmios em outras competições. Nosso trabalho é sobre o robô, batedor de bola e chutador de pênalti. Esse robô a gente ficou pesquisando na internet o que nós achávamos sobre o robô. E daí a minha turma decidiu fazer o robô de pênalti, jogar bola, e daí todo mundo decidiu. A robótica dá uma autonomia para as crianças muito grande. Eles acabam desenvolvendo, programando, construindo, mudando. Ao longo desse trabalho teve muitas montagens e desmontagens. E é o segundo campeonato que a gente participou esse ano, com alunos de quarto e quinto ano. E no Festival Marista de Robótica que a gente participou em Porto Alegre no mês passado, nós ganhamos como destaque entre 54 equipes e mais de 3 mil alunos. É muito orgulho para a escola. E para os alunos, poder participar da pesquisa e construção dos robôs foi uma experiência incrível. Para mim foi muito bom, pois eu posso passar o que eu aprendi para outras pessoas. Eu aprendi muitas coisas, como programar, como funciona. Eu não sabia muito dos motores também. Eu aprendi muita coisa. Esse ano a gente foi para dois campeonatos de robótica. Nós ganhamos como destaque uma, em primeiro lugar, ganhamos uma impressora 3D. E eu achei bem legal. A terceira Olimpíada Municipal de Robótica é uma iniciativa do Centro Municipal de Tecnologia Educacional e da Diretoria de Inclusão Digital de Novo Hamburgo. A gente acredita muito no potencial dessa agorizada. A gente acredita que a educação também está passando por um momento em que a gente tenha que fazer uma transformação. Mudar um pouquinho, talvez, o nosso currículo tradicional e adaptar um pouquinho as necessidades, se baseando sempre na proposta do protagonismo. Então, pensando que as crianças possam produzir algo e não só mais consumir informação, como sempre foi feito. Então, aqui a gente incentiva bastante a criatividade, a gente premia, em um dos desafios, o brinquedo mais criativo, já para permitir que eles façam alguma coisa um pouquinho diferente, sair um pouquinho daquele lugar comum e variar um pouquinho. A gente acha que está incentivando várias coisas. Além dessas áreas de exatas, que é a primeira coisa que o pessoal pensa quando fala em robótica, a gente trabalha muito essa coisa da comunicação, deles produzirem o vídeo, deles interagirem com os colegas, para tentar trabalhar todas as áreas ao mesmo tempo, que é uma das propostas dessa área do pensamento computacional, que é uma grande aposta hoje em dia. Tchau! Tchau!